Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano e hoje a gente vai fazer uma leitura comentada de um texto do Medium que eu escrevi há pouquíssimo tempo atrás, de maneira completamente improvisada, que é uma análise clássica, uma abordagem clássica em relação à ética argumentativa roupiana, que muitas vezes me perguntam frequentemente aqui no canal sobre a minha visão sobre a ética argumentativa roupiana e tudo mais, e eu sei que eu vou cutucar um vespeiro, assim como eu cuto um vespeiro quando eu falo de comunistas, porque é uma ética muito cara, muitos libertários na internet, que eu vou meio que concordar discordando, que eu já fui inclusive um defensor dessa defesa metálica da propriedade privada, e lógico, eu estou sujeito a críticas, se o chefe ou o fuê quiserem responder naturalmente, sintam-se livres para responder, ou algum defensor da ética argumentativa roupiana, mas eu vou ler esse texto que eu escrevi aqui mais como uma forma realmente de de expor a minha visão sobre esse tópico, tá certo? Então vamos lá. Inclusive respondendo algumas críticas sobre essa defesa meta-ética. Vamos lá. Deixa eu ver se está certinho aqui no UBS, beleza. Dentre as múltiplas abordagens secularizadas da filosofia do direito, o just-racionalismo roupiano é uma das mais controversas, especialmente devido ao seu caráter puramente racionalista e apriorista, no sentido kantiano, que ele é comumente empregado, a terminologia kantiana, que gera resistência nas mentes mais empiristas e naturalistas. Irei analisar esse sistema inicialmente, fazendo uma apresentação do argumento e posteriormente fazendo uma transliteração filosófica de seu conteúdo para os termos clássicos e de lógica proposicional. Escolho proceder assim para superar os vistos modernos do abstracionismo racionalista e empirista, então aqui eu estou utilizando, empregando a concepção clássica de abstracionismo, não no sentido de qualquer teoria abstracionista, e também evitar a negação que o criticismo faz na metafísica, ao negar a capacidade de apreensão da essência dos seres pelo intelecto, certo? Que é o fundamento de toda e qualquer filosofia séria e que o Mário Ferreira dos Santos também faz uma crítica dessa concepção e ele mostra que a nossa apreensão das essências dos seres se dá através do processo de assimilação. A ética argumentativa Roppiano é precedida por sua teoria praxeológica da propriedade privada, que define o direito de propriedade privada como uso exclusivo de recursos escassos, sendo estes os meios de ação cujas alocações são mutualmente excludentes para os múltiplos fins, ou seja, alocar para um determinado objetivo um determinado meio escasso exclui e por definição todos os demais fins exatamente devido à natureza limitada da matéria que o compõe. Analisaremos a natureza da escassez posteriormente. Após essa breve conceitação, a ética argumentativa afirma que o ato argumentativo pressupõe a possibilidade de discordar do raciocínio e, portanto, da autonomia à autopropriedade de qualquer um que venha julgar os méritos do argumento. Dito isto, Roppiano conclui que a propriedade privada está no a priori da argumentação, transliterando, é um pressuposto racional do ato argumentativo e uma condição sine qua non da justificativa racional, segundo palavras do próprio Roppiano. Eu poderia estar citando aqui o TSC, o EIPP ou alguns livros deles, mas eu não estava com o livro na mão na hora que eu escrevi esse texto, eu só fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Não estava com o livro em mãos e nem em Kindle. Para entendermos melhor a justificação racional, façamos algumas breves conceitações. A diferença de justificação para justificativa é que a justificação é o ato de justificar. A justificativa é propriamente o argumento utilizado para justificar. Vamos lá. Doxa. Doxa é a palavra grega para a crença ou conhecimento injustificado, sendo acompanhado por outras duas formas de conhecimento, técnica e a epistêmica, o conhecimento justificado. Tecné, a técnica, é um conhecimento experimental, embora numa empíria um pouco mais vulgar, uma experiência que não tem um método propriamente, que infere relações causais sem uma justificativa organizada. É epistêmica, o conhecimento justificado por uma teoria que pode ou não ter uma base empírica robusta a depender da natureza do objeto de estudo. Essa questão aqui da tecné é uma definição que não é muito mais... tão generalizada que foi realmente uma definição que talvez possa melhorar um pouco. Mas a epistêmica é o conhecimento justificado por uma teoria. Pode ou não ter uma base empírica robusta, como no caso nas ciências naturais, a depender da natureza do objeto de estudo, especialmente da capacidade de se fazer testes controlados. Justificar significa apresentar razões para defender uma tese e não justificar sem utilizar a coerção, como a roupa coloca de maneira circular. Então, justificar significa apresentar razões para defender uma tese e torná-la justa, isto é, utilizar do intelecto para afirmar que algo é verdadeiro ou justo. E como isso ocorre? A razão opera por um mecanismo distinto do instinto animal, pois cria conceitos e os relaciona de forma lógica. Inclusive, o próprio Mário fala que existe dois tipos de experiência e uma dessas experiências é racional, não é puramente sensorial. Então existe uma indistinção na história da filosofia entre a experiência puramente sensível e a experiência racionalizada. A razão opera por um mecanismo distinto do instinto animal, pois cria conceitos e os relaciona de forma lógica. O conceito basicamente é um conjunto de um termo e um significado que visa ter um referente na realidade. De forma a deduzir conclusões de modo que frequentemente levam a contrariar os instintos e impulsos mais imediatos, ou seja, a nossa capacidade racional nos faz frear os instintos imediatos caso ela chegue a uma conclusão que discorde daquele impulso de atração ou repulsão que nós temos. E justamente se dá isso daí através de uma maneira mais científica, através do nosso córtex pré-frontal, que basicamente vai frear os nossos instintos mais animalescos. Além disso, a razão é mediata, isso aí, intermediada. A medida em que media a ação através do pensamento abstrato e verbalizado, embora ela não seja inteiramente desprendida das emoções, sua natureza difere delas e as utiliza como matéria-prima da deliberação. Por outro lado, a violência e a coerção são mecanismos irracionais à medida em que se entregam os instintos violentos e inatos ao ser humano. Deste modo, a razão se opõe à coerção violenta, tal como a justificação naturalmente o faz. Além disso, a gente tem que notar que a própria ligação do córtex pré-frontal com o sistema límbico é necessária para que exista uma comunicação entre os dois. Tanto nesse sentido das emoções darem algum valor para a deliberação, quanto a própria deliberação ser capaz de frear as emoções naturalmente. Então essas coisas não podem se anular mutuamente. Deste modo, Hoppe parece ter razão ao dizer que o reconhecimento da autonomia defendida por ele como a autopropriedade, que a gente já vai falar sobre, do interlocutor de um diálogo argumentativo, seja um pré-requisito da justificação racional de uma premissa, embora a lei de propriedade, como um todo, não se aplique a esse argumento, que configuraria uma falácia do todo pela parte. É lógico que eu sei que tem o Otto von Appel, que tem o Jürgen Habermas e toda essa tradição, mas o argumento do autor deve bastar por si próprio ou pelo menos fazer referência a essa necessidade de recorrer a conceitos desses outros autores, certo? Mas o argumento por si só configura esse tipo de falácia. O contra-exemplo do monólogo não parece ameaçar essa premissa, como comumente propuseram, né? Pois o monólogo ainda é uma justificação e, além disso, dialogos significa através da palavra, isto é, propriamente, a justificação através da verbalização. Não uma conversa entre duas pessoas, não é de e de dois, certo? É dia de através e logos de palavra e da razão, certo? Autopropriedade, direito de um agente formal, controle exclusivo da matéria escassa que forma seu corpo. O que conhecemos como eu, eu defini desse jeito nesse texto, mas, novamente, existem controvérsias dentro da psicologia e dentro da metafísica. O que conhecemos como eu nada mais é do que a consciência que pode ser entendida como um ente metafísico separado que se manifesta em operações do córtex pré-frontal, como definiu o Descartes, ou de forma puramente fenomênica, sendo confundida com o processo sináptico dessa região em si. Independentemente do que se defenda, apesar de a gente ter que levar em consideração que existe um processo qualitativo, a gente poderia dizer que é o tal fenômeno que ocorre por esse processo sináptico, como Hayek, por exemplo, defenderia. Independentemente do que se defenda, a consciência do ser agente não pode ser confundida com a totalidade do corpo e, mesmo que fosse, isso não mudaria a natureza escassa da matéria que forma o corpo, certo? A natureza escassa do corpo em relação à multiplicidade de fins e, portanto, o dualismo da natureza humana não é necessário para a defesa do direito formal de autopropriedade, mas unicamente a natureza escassa do corpo faça os múltiplos objetivos para os quais este pode ser alocado. Eu cheguei a falar o que é a propriedade ainda? Isso daqui vai ser explicado adiante, certo? Dessa forma, a sua negação é a defesa da escravizdão total ou relativa, também na proporção em que é negada, né? Tal como a negação da existência da agressão como um ato desordenado pelo simples fato de que você não tem um padrão normativo para condenar a agressão exatamente pela negação do direito ao uso exclusivo da matéria escassa que forma o seu corpo, que, por ser escassa, ela naturalmente, qualquer alocação dela vai ser naturalmente excludente com todas as demais, certo? Isso não significa que sua negação seja necessariamente falsa, embora seja implausível para a maioria dos ocidentais, mas é inegável que a sua concepção está intrinsecamente ligada ao que se entende como conceito negativo de liberdade, isso é, em subordinação da vontade humana, a coerção não defensiva. Essa, eu acho que foi a maneira mais resumida que eu poderia falar isso daqui. Mas poderíamos julgar o valor verdade de proposições normativas? Isso daqui cabe uma grande discussão filosófica. Responder a essa pergunta ela se forçaria a recorrer ao inquérito metafísico sobre a origem do direito, que é uma questão altamente controversa e estenderia demais o escopo do atual inquérito, como fundamentar a existência do ser em si, por exemplo, Deus, que nos forneceu o sétimo mandamento, no caso, o Deus Pai, sobre o qual os ocidentais, ainda que intuitivamente, condenem o roubo, ainda que vocês não sejam cristãos católicos. Podemos dizer, contudo, que a norma de propriedade é a condição necessária do agir e que, portanto, sua negação implique um absurdo à medida que sua conclusão seja impraticável. E isso a gente vai concluir em breve. Certo? Para isso, contudo, devemos explorar um pouco mais a natureza da propriedade e formas de apropriação. Existem, essencialmente, duas formas de apropriação originária, homesteading ou tardia. A primeira forma é simples, o primeiro apropriador adquire o direito ao uso exclusivo do recurso ou transferindo apenas por doação, troca ou abandono explícito para um próximo homesteader. A segunda forma possui duas possibilidades. Um apropriador N, sendo N um ordinal diferente de um, ou seja, posterior ao primeiro apropriador, adquire o direito de propriedade. Ou todos os apropriadores tardios possuem o direito de propriedade. Que basicamente seria a mesma coisa que a negação do direito de propriedade. Vamos ver por quê. Na primeira hipótese, não há incentivo para apropriação. Certo? Na hipótese de um apropriador N qualquer. Pois todos os possíveis apropriadores esperarão pelos primeiros apropriadores para chegar no número N, os N-1, e conflitarão para ser o enérgico apropriador justamente para serem os legítimos donos daquele bem. De modo que a norma não satisfaça o fim de conciliar conflitos por definição. Isto é, por sua própria forma de ser. Certo? Justamente porque você vai chegar em um equilíbrio negativo, ou as pessoas naturalmente vão tentar, vão possuir esse conflito alocativo para ser o enérgico apropriador. Certo? Por isso que ele naturalmente geraria conflitos, porque ele geraria um impasse alocativo do enésimo apropriador, supondo que houvessem primeiros apropriadores. Por outro lado, a hipótese de todos os apropriadores tardios possuírem o direito ao uso exclusivo do recurso, esse direito deixa de ser exclusivo, ou seja, é basicamente a negação do próprio direito. De modo que a decisão última de todo recurso deva caber a uma unidade conciliadora, ou seja, é por isso que não dá para ver anarquismo prodoniano. Por quê? Porque precisa de uma unidade conciliadora, e essa unidade conciliadora, em última análise, é quem vai realmente deter o direito ao controle exclusivo daquele recurso escasso, ou de todos os recursos escassos, se toda propriedade for comum. E, portanto, o uso exclusivo seja terceirizado para um planejador central, a unidade conciliadora, que controlará toda a atividade humana em relação aos recursos escassos e o socialismo autoritário. Entre parênteses, feitos por mim agora. Essa última hipótese possui alguns problemas práticos, além da perda da liberdade negativa, como a tragédia dos comuns, justamente por superutilização da propriedade por parte dos reladores, como a Ropa bem fala no TSC. Problema do cálculo de eficiência relativa, que é o problema do cálculo econômico, que eu já fiz vários vídeos sobre isso, entre diversos outros. Porém, como norma de apropriação, ela é incompatível com o direito de propriedade por definição, pois nega seu caráter exclusivo, tal como dos meios em relação aos fins. Isso daqui é esse parágrafozinho a parênteses que eu fiz hoje. Similar a isso, existe a abolição total de qualquer direito de propriedade sob qualquer entendimento, privado, comum, ou qualquer norma de apropriação. Em lugar disso, os conflitos tenderão a resultar em violência como forma de determinar a alocação para resolver esse impasse, mas não haverá vácuo do controle de recursos, ou seja, da propriedade na prática. Apenas impedirá o convívio pacífico e civilizado, a menos que os mais fortes imponham normas para o uso de propriedade, de modo a escravizar os demais à sua vontade, à medida em que eles condicionam a utilização da propriedade, como eu já falei num vídeo muito bacana que eu recomendo, como complemento desse daqui, que foi quando eu falei da economia de aluguel do Grande Reset, resultando em uma oligarquia tirânica ou uma monarquia absolutista, que é propriamente a tirania, a monarquia degenerada. Deste modo, descobrimos por negação que a única forma de apropriação compatível com a propriedade funcional é a apropriação originária, isto é, a mais simples e intuitiva, mas também compreendemos que o direito de propriedade se dá por uma oposição entre a limitação objetiva dos meios e a potencialmente ilimitada gama de fins subjetivos. Portanto, o direito de propriedade não é, como defende Hopper, um direito que deriva puramente da racionalidade humana, mas antes do ontus antinômico, ontus natureza. Natureza antinômica significa de oposição. Da matéria ilimitada que compõe os bens e a multiplicidade ilimitada dos objetivos humanos. Essa é a antinomia, certo? É a matéria ilimitada dos bens e a multiplicidade ilimitada dos objetivos humanos, os fins, para os quais são demandados. Antes de um pressuposto do ato argumentativo, é uma condição econômica necessária para o agir em si, definido como a alocação de meios escassos, por definição, para a consecução de fins, ou seja, a realização de objetivos humanos. Deste modo, a especificidade do contexto argumentativo e a especificidade da autopropriedade são generalizadas por Hoppa devido à pretensão de tornar a norma de propriedade apodítica com argumentos específicos. Isso é uma falácia do todo pela parte. Por outro lado, ao abrirmos mão do apriorismo puro e fazermos o uso da metafísica, que é, sim, não se engane, um discurso puramente racional, mas que tem base propriamente na natureza empírica das coisas, conseguimos generalizar a norma através de uma conceituação adequada, ao invés de definir os termos em função deles próprios, como a questão do justificar, como Hoppa define justificar, como justificar sem utilizar a questão, o que configura uma petição de princípio. Esse argumento, esse texto, não foi uma tentativa de tornar a propriedade uma norma apodítica, mas de fundamentá-la na natureza das coisas e do agir humano, mas basicamente eu coloquei essa norma como uma norma necessária para o agir em si e que todo tipo de norma que nega ela ou de alguma outra forma vai incorrer em problemas. Não apenas na propriedade pessoal, mas na propriedade de maneira geral. Mas fundamentá-la na natureza das coisas e do agir humano, nessa relação entre essas duas coisas. Seu caráter de notação talvez tenha deixado escapar algumas conceituações que, embora tenham sido omitidas, talvez sejam necessárias em um contexto posterior, melhor desenvolvido ou em uma leitura comentada, mas espero que tenha ter lançado alguma luz sobre esse assunto e que os motivos pelos quais não me considero mais roupiano em matéria de direito, além da minha conversão ao catolicismo romano, mas especialmente pela rejeição ao pensamento moderno, no caso kantiano, e o resgate do realismo clássico de Platão e Aristóteles. Então, é isso, eu acredito que, assim, é natural que nós tenhamos essas discordâncias e tudo mais, eu não acredito que essa crítica que eu tenho feito ao argumento rompiano seja no sentido propriamente de enfraquecer esse argumento e de abandonar esse argumento, até porque, como eu sempre disse, eu dou um grande valor à teoria praxeológica da propriedade privada do Ropa, mas propriamente no sentido de fortalecer esse argumento com uma fundamentação mais sólida do meu ponto de vista, né? Quem sou eu também pra querer lecionar os outros, né? Mas é isso, esse é o meu pensamento acerca da teoria do Ropa, eu quero que você dêem feedback aí e os seus pensamentos sobre esse assunto. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, deixe aquele like aqui pra moralizar o canal e se inscrevam, ativem os sininhos que esse ano aqui vai ter muito conteúdo, eu não sou um especialista de direito, direito não é minha área, eu sou economista, certo? Enfim, então eu realmente defendo uma forma de direito natural, mais pautada no justrealismo do que do justnaturalismo, mas eu não tenho estudo suficiente pra falar dessas matérias com tanta propriedade assim, é só realmente um texto que eu fiz em formato de notas, beleza? Então é isso, um forte abraço, fiquem todos com Deus e quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker. Fui.